Olha, o que é que achas que eu fiz? Estou a pintar? O que é que eu posso fazer? Pintar? Não, 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 a sério, por favor, eu não quero que venhas cá. Por favor. Não, não quero. Olha, eu estou bem, está tudo bem, não preciso, eu não quero dar trabalho, eu não te quero chatear, não quero estar a complicar a vida das outras pessoas, a sério, por favor. Por favor, faz-me essa vontade, mãe. Está tudo bem. Ah, Luís, deve estar lá para dentro, se ela olhar, nem ser bem. Sim, as coisas estão bem. Sim, estamos bem, está tudo bem, não te preocupes, ele tem sido uma grande ajuda. Está bem? Beijinhos. E aí E aí E aí Obrigado.